você é louco olá hypers, tudo bem com vocês? estou aqui em Campo Grande e cara, eu estou com um carro que eu sou apaixonado, é um carro que sem dúvida um dia eu ainda quero ter no canal esse carro, sim gurizada é um Up TSI, é um carro que eu tenho muita vontade mesmo de trazer para vocês, de presentear o canal com Up, e ele está muito, muito bem montado as acertas assim, tipo perfeita, um carrinho branco que não tem nada de exagero também não tem nada de modéstia, o carro está assim, está foda cara, um projeto muito, muito bonito e bem acertado pelo meu parceiro Lucas vou deixar o link aqui do link do canal não, o canal não link só do Instagram aqui para vocês, Vague Garage Vague Garage só Vague Garage Underline BR Underline BR lá vocês vão encontrar tudo pessoal de Body Kits não é só Up, né? toda a linha Volkswagen a gente trabalha com volts e áudio áudio, né? mas o carro que é até Up não tem jeito tudo, então se você gosta de Up, velho de Up você está aqui no canal certo na hora certa porque vocês vão encontrar o Instagram onde tem todos os tipos de coisas Body Kits, parte de performance upgrades, tudo gurizada esse aqui, esse é o terceiro carro do Lucas vê se é ou não é apaixonante o tal do Up eu só estou longe aqui, Lucas porque senão não enquadra cara, é igual a gente estava conversando pode passar igual a gente estava conversando o louco do Up é que tem gente que tem condições de ter carro assim mais caro mais forte só que bicho todo mundo se apaixona isso aqui, cara é um carro econômico forte, vengador e bonito tipo, quem ainda não acha o Up bonito é porque ainda não teve ou porque não viu um Upzinho bem montado também, né Luquinha originalzinho de repente aqueles os aspiradinhos às vezes quando o cara não mexe não, mas se o cara dá um talentinho é pouca coisa o cara que você faz que já muda não, eu digo às vezes a pessoa vê o originalzinho de um vovô lá andando na rua não serve muito interesse é, agora cara olha isso aqui eu duvido o cara não olhar um carro desse tampinha preta assim e não se apaixonar bicho você é louco é tanta coisa e o Luquinha como tem a Vague Garage lógico ele aproveita pra usar no próprio carro deve ser muito bom né ter o lugar de acessório é tipo gostar de parte de diversão e ter um né é uma coisa aí o cara acaba tipo chegou o acessório risado tipo assim chegou o negócio exclusivo só tem pra um Up é o dele tem vários tipo foda-se depois lógico os outros vão ter tipo é a cobaia né você usa na cobaia pra testar também o pessoal já mexeu aqui né você vai lá no Instagram você vê lá é Up cobaia aqui velho tudo que chega a gente testa antes pra ver se vai ficar legal se convém se vai chamar uma atenção diferente e testa aqui velho é isso aqui vamos falando do que você fez tá começando aqui na parte da frente do carro esse Black Piano que você fez ele tá praticamente a frente dele tá todo original ele já vem com esse Black Piano no para-choa caraca isso aqui também essa fitinha aqui essa fitinha também todo o PS ah é o Pepper né não o PS 2018 pra frente a versão facelift ela já vem com esse friso verde é 2018 isso caraca velho o Massa e Luquinha então ele já vem assim velho não mas esse aqui cara isso aí agora a gente tem um front limp aí no caso né esse front limp de fibra que a gente desenvolveu lá na loja tá em fase de teste ainda cara mas com a massa hein a gente a gente colocou testou no meu deu certo né agora a gente vai liberar pra venda sim esse sim embleminha do TSI você disse que tem também a gente tem lá também a gradezinha colmeia ali você vê que ela é idêntica à grade do para-choque né essa isso essa idêntica essa original isso também é uma exclusividade da loja só a gente tem isso daí igual a caralho velho ficou bonito hein aí tô ouvindo LED né é ele é full LED full LED no milha também milha originalzinho vem nele já né essa versão ele é interligado com luz ou você usa full LED tem gente que usa setinha no meia luz ele não tem não 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 você preferiu o LED aqui gurizada ele fez um levantamento no capu por conta do por conta de performance é o cofre o cofre é mais pequeno né isso é mais pra refrigerar sim legal show de bola petrovisorzinho original né do Pepper ele é vermelho né a modificação que a gente tem aqui é o pisco é sequencial nossa cara bonito hein não fumei ainda não fumei puta e é LEDzão mesmo não é aqueles que é aqueles LEDzinhos um monte separadinho ele é um interição nossa muito bonito bem encaixado caraca gurizada olha o resultado olha que massa mano é top hein que já é original do carro esse Black Piano é muito legal o que tem de diferente nessa versão aqui dos demais né é o teto pintado de preto ele já vem original com esse teto pintado de preto no Black Piano a gente flota né no caso mas isso aqui já vem pintado massa essa saia lateral né dá um acabamento ali na caixa de areia ela é original do Pepper também caraca eu não tinha reparado mesmo é fica massa e vai dando vai dando acabamento rodinha original dele né eu gosto dessa roda acho essa roda muito bonita perfilzinho 50 no pneu 195 aro 15 gurizada ó isso é louco atrás aqui tudo original né você pegar aqui a tampa é só aqui você trocou né a lanterna a lanterna é original ele só tá com um fumezinho no pisco aqui o resto a lanterna dele é original a gente tem um aerofólio versão exclusiva tem poucos amplos no país com esse aerofólio esse aqui é de vocês cara a gente fabrica também né mas é um tem várias empresas não tem na vaga eu digo tem na vaga tem na vaga pessoal acessa lá cara massa gurizada 20kg de torque ele tem que atualizar tem que atualizar aqueles torque ali na verdade não é mais deve tá com o que ah cara ele tem 27 27? aham TSI gurizada vocês já sabem eu sempre falei pra vocês então ele é injeção direta turbo de injeção direta essas ponteiras você colocou né é eu coloquei a gente tá com o escapamento aí full é downpipe tem um abafador intermediário do Golf GTI final H e as ponteiras de 3 polegadas inox né remetendo aí a Golf GTI também né só o carro massa hein puta que carro bonito velho abre o cabô pra gente aonde que é aqui é tamanhozinho na hora que abre tipo é bem virilinho né o cara acostumado gosta tipo é porta luva dianteira caraca velho aí gurizada 3 cilindros aí bobina dele já é direto na vela massa já de injeção direta turbina de geometria variável aqui o motor a gente tá falando do EA211 parte de freio ali ele é direção elétrica ele é direção elétrica ele não tem reservatório de direção isso aí 3 cilindros aí coletor dele de admissão a parte de admissão aqui né e a parte de escape turbina dele fica lá atrás né é bem aqui aqui você já vê a turbina aí aí a turbina e de lá já deve descer pro downpipe né a gente não vai conseguir ver aqui né downpipe dá pra ver você não vai você não vai conseguir ver o downpipe cara é bem escondidinha tudo bem se eu bata uma luz você vai conseguir enxergar o downpipe ah lá enxerguei vi a malha lá atrás mas aqui a gente só vai conseguir ver isso aqui a bomba de alta né tá igrejado por dentro ele esse por ser o pepper original esse carro já é muito bonito ele já vem com muita coisa diferente dos demais essa parte esse volante primeiramente cara achei muito bonito cara tudo na costura vermelha material bom no volante ó tipo um volantinho bem firme gostoso o couro dele esse detalhe no black piano acho muito massa é black piano do painel dele é massa também esse detalhe vem todo dele né os acabamentos cara muito muito bonito faltou no meu ver se ele tivesse pego um pouquinho de black piano e colocado algo na porta tipo aqui sabe aqui assim aí eles também meu Deus eu ia exagerar de coisa porque é louco cara esse carro é muito bonito olha isso aqui gurizada e aí pessoal o Luquinhas igual falei pra vocês ele tem a loja né então ó tipo essa é descanso de pé o que seria? descanso de pé e as pedaleiras olha ele colocou todo lembra bastante do Golf o G acho que é do Golf né isso do Golf ou não pode falar Golf Amarok Passat todos esses da linha VW ah tá vem com essas pedaleiras cara massa isso aqui é legal essa veira do meu sogro é Robuxo isso aqui é bom coloca o celular ajuda né cara em muitos muitos momentos isso aqui ajuda isso aí eita o teto dele é preto assim é o teto é preto original cara eu tava até agora andando eu não tinha reparado velho olha que bonito grisava cara eu acho bonito o teto brito e é massa que não suja né um pouquinho mais pré aí colocou um manômetrozinho aqui e aí ele dá o que? ele anda com 0,8 por aí um quilo 1,8 1,8 caramba stage 3 caraca ele é original o que? 0,9 ah ele é original já é 0,9 então como que ele vai ser 0,8? é porque é 3 cilindros tem que ter uma pressãozinha pra empurrar isso aí tem que ter uma pressãozinha cara massa aí isso aqui tudo da vague esses detalhezinhos aqui cara muito legal e essa lagartixa aqui ela é cheirinho? a lagartixa é original da Audi também é cheirinho isso aí é um aromatizante cheira aí pra você ver é massa e isso aqui vocês vendem também? vendemos e é cheiroso? é cheiroso ele é um refilzinho que você vai aplicando tipo um perfuminho ele tem um refil ah tá você vai apertando e esse aqui só absorve e fica exalando exato cara olha aqui ó uma noplinha massa pra caramba olha esse aqui com vermelhinho tudo lembrando esportividade aqui a parte com o porta-objeto já com o que seria isso? é um cinzeiro na época ainda esses up's viviam com esse cinzeiro esse aqui não vem dele né? esse é um distância de braço eu coloquei ele não vem original ah massa hein? caraca massa grisada aí banco de couro não esse banco aí ó luzinha né? isso aí você colocou né? essa luzinha a gente colocou a noite ele acende aqui embaixo né? fitinha de led que vocês vendem também você viu a chave dele? olha a chave aí a chave é uma chave de golfe cara e pesadinha o massa que é pesado aí dá aquele ar de nossa de prêmio mesmo é porque se fosse só o chroma assim levinho né? não ia dar tanto valor caralho aí tem a chavinha acende a luz ali embaixo ele tem luz aqui de cortesia nos pés né? que eu acho bem legal tipo mais premiumzinho isso é louco muito top isso aqui seria o que? isso aí é o speed booster é um das pedro é um das pedro massa vamos ver atrás aqui ó pessoal pra vocês verem desse ângulo aqui o banco vou mostrar pra vocês olha que massa cara bancozinho concha né? é? é tipo assim ele é ele não é uma concha mas ele lembra principalmente olhando de trás o formato dele o jeito dele também né? stalkers mascando fuminho cara é massa esse cara hein? e zero que tá hein? tá bem cuidadinho né velho? esse carro ele fez agora se não me engano 45 mil caras é dá uma partida nele aí só pro pessoal ouvir não precisa lixar não viu? ai ai senão ele lixa mesmo massa é bonito né velho? cara é muito bonito o barulho dos TSI todos os TSI tem um barulho bonito ô tava falando toda linha tem assim tem tem barulho bonito né? a Vox nisso aí ela passa em cima de todos né cara? em relação ao fala Chevrolet eu acho um negócio legal aqui ó na loja também caraca pouquíssimos o barulho dos TSI caraca eu nunca tinha visto não massa né? massa pra caramba dentro de uma rebatível é e aí terei que inventar alguma coisa aqui né? você já viu? não não vimos ainda mas ele rebate? se ele rebate agora é só colocar uma elétrica no motor mas é isso aí gurizada o que que vocês o que que vocês falam cara? te agrada ou não te agrada? comenta aqui embaixo já pensou um carro desse pro canal velho? hoje tá pagando aqui média um 2017 aí custa o que? 60 60 65 mil cara é massa se eu pegar assim se eu pegar pro canal um carro desse eu teria vontade de montar assim um TR1 algo hoje aqui em Campo Grande não tem né? TR1 não tem dois estágios 4 só mas seria legal ter um TR1 né? é uma preparação é um ápice né? é tudo que dá você é besta fica com uns 300 de roda né? por aí hoje já tem uns TR2 né? já? já tem uns TR2 você tá louco bom grisado então deixa o like pra nós se inscreva no canal não esqueça também de seguir no Instagram Vague Garage meu parceiro tamo junto Lucas e é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo trouxe um projetinho diferente pra vocês não é toda hora que a gente vê o Up tão acertadinho desse jeito ainda mais cara como ele é dono de loja fica muito legal né? que tem muitos acessórios e você que tem vontade de ter um Up ou que você tenha espero que esse vídeo tenha ajudado cara tipo você tirar algumas dúvidas e também aprender muitos acessórios a serem colocados beleza? tamo junto se inscreve no canal é vídeo todo dia siga nas redes sociais arroba canal Ripe Game também que lá a gente interage bastante com vocês beleza? eu vou nessa abraço fiquem com Deus fui fiquem com Deus